Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se tu ainda não me conheces, meu nome é Sofia e faço vídeos um pouco de tudo, por isso se tu gostas um pouco de tudo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perderes nenhum vídeo. Hoje o vídeo é um bocadinho diferente, é um vídeo que eu nunca fiz aqui, porque também, lá está, como eu estou a fazê-lo neste momento, é um vídeo que é um vídeo único, não é uma série nem nada, por isso eu decidi que agora era a melhor altura para fazer este vídeo, que é sobre tudo, sobre o meu cabelo, basicamente, todas as coisas que ele já passou e muitas delas que, infelizmente, já passou e como eu estou agora. Então, por onde é que começamos? A secapa lá no início, não é? Que é, eu tenho o cabelo liso agora e eu tinha o cabelo encarpelado, desde pequenina, que sempre tive o cabelo assim meio ondulado, meio encarpelado, alguns faziam mesmo canuzinhos, mas ao longo dos tempos ele foi ficando com muito mais caracóis e com muito mais volume, eu tinha mesmo imenso volume e, portanto, era algo que eu não gostava muito, porque eu nasci em 2001 e, nessa altura, não nessa altura, mas na altura da minha adolescência, na minha fase de querer ser super giro, obviamente, e todas essas coisas, o que estava na moda era o cabelo liso, tipo, aquele liso escorrido, estão a ver? Era isso que estava na moda e, apesar de eu não ser uma pessoa que siga muitas modas, isso sempre me influenciou um pouco, porque eu não gostava a 100% do meu cabelo. Porquê que eu não gostava do meu cabelo? Porque eu não o tratava dele. Ele era super volumoso, tinha os caracóis, mas não eram tão definidos. Porquê? Porque eu não usava produtos nenhums. Eu tomava banho com um shampoo e amaciador, qualquer que fosse ele, podia nem ser para o meu tipo de cabelo, e, pronto, e logo em seguida, penteava-o, deixava-o secar ao natural, ao consicador e, pronto, o meu cabelo estava feito. Então, claro que eu nunca ia gostar do meu cabelo assim, porque se eu não gostava dele naquele momento, era porque eu não tratava dele, porque senão ele seria um cabelo mesmo giro, que é a coisa que eu vejo agora. Então, o que aconteceu foi que eu, com os meus 15, 16 anos, decidi começar a fazer alisamentos, que eu me arrependo muito. E eu tenho imensas pessoas que, às vezes, falam comigo por eu ter feito alisamento e me perguntam se eu aconselho, e a resposta é não. Por amor de Deus, não façam alisamento. Quer tenham o cabelo ondulado, quer tenham o cabelo encaracolado, quer tenham o cabelo com jeitos ou sem jeitos, não façam alisamento. Claro que eu gosto de me ver com o cabelo liso, e claro que gostei dessa fase em que tinha o alisamento, mas a verdade é que o alisamento é algo que faz super mal ao cabelo. O alisamento que eu fazia não era daqueles todos os B.O.s, não sei o quê, que agora existem na altura, eu nem sequer conhecia nada disso, eu só marquei num cabelarela em que sabia que uma amiga minha tinha feito, uma amiga que tinha o cabelo ondulado e decidiu fazer, e o dela estava mesmo impecável, não é? Então eu só marquei e fiz, eu nem sequer sabia que alisamento era, se fazia tão mal ou menos mal ou whatever, e só decidi fazer. Mas esses alisamentos, tanto esse, como todos os outros que eu fiz, tinham amoníaco, tinham formol, são tudo coisas cancerígenas, inclusive coisas que são utilizadas no produto que embalsama os animais. Ou seja, basicamente o vosso cabelo é embalsamado para permanecer estático, liso. O primeiro alisamento que eu fiz não resultou super, super bem, eu não sei se foi pela pessoa que o fez, ou se foi pelo produto em si, ou pelo meu cabelo em si, mas ele não resultou muito bem, ele continuava a ter ondulações, e eu voltei a fazer no mesmo sítio, passado os tais três meses, e continuava com algumas ondulações, até que eu me mudei para Lisboa, e fiz em Lisboa, que foi onde ficava perfeitinho, liso, escorrido, mesmo como eu gostava. Só que, também, obviamente, continuava a fazer super mal. E havia muitas pessoas que até diziam assim, ai, o teu cabelo parece tão saudável e tão brilhante. E a verdade é que ele aparenta isso, mas ele não estava isso, ele estava um caco, e apesar disso não se notar quando ele estava esticadinho, lisinho, super bonito, nota-se agora quando eu estou a fazer a transição capilar, que é, basicamente, não ver vista aos meus caracóis como eles eram. Bem, mas esta é a parte dos alisamentos. Eu fui fazendo outras coisas no meu cabelo. Nomeadamente, eu pintei-o pela primeira vez aqui em casa, com umas amigas, mas foi uma cor daquelas... Eu queria que o meu cabelo fosse uns tons abaixo daquilo que ele era, ou seja, eu tinha o meu cabelo castanho, claro, e queria que ele fosse assim mais alourado, assim um alour mais escuro, um castanho mais claro. Sei que isto faz sentido. Então, o que eu fiz foi, com duas amigas aqui em casa, comprei aquelas cores do supermercado, que tinha visto um vídeo que aquela cor descia sem precisar de descolorante, uns tons abaixo, e foi exatamente isso que eu fiz. Não tenho foto para vos mostrar, na altura tinha, mas eu já não sei onde é que ela está, por isso não tenho para vos mostrar, mas a verdade é que o meu cabelo permaneceu intacto em termos de cor, mas foi mais um químico que eu espetei no cabelo. Top xuxa! Depois, quando foi a grande desmoldeça da minha vida para começar a pintar o cabelo, é que eu fiz chamada cagada. Foi isso que eu fiz. Então, eu tinha acabado uma relação e eu achei que... Sabem aquela sensação de vocês não se identificarem mais com a pessoa que vocês eram? Eu estava nessa sensação e decidi que ia pintar o meu cabelo. E eu não me arrependo de ter pintado o cabelo dessa vez, porque eu gostei muito de ter essa cor no cabelo, que foi preto. Eu achei que ficava mesmo bem, mas eu além de ter pintado o cabelo todo preto, eu fiz também umas mexinhas que saiam aqui das orelhas, e eram para ser brancas, mas ficaram amarelas, mas eu não me importava agora mesmo, porque eu achava que ficava mesmo giro e combinava com o meu estilo e tudo. E eu não sei, mas eu gostei muito. Mais uma vez, fiz aqui em casa, não fiz no cabeleireiro, fiz com uma amiga minha. E nesse aspecto, claro que são mais químicos no cabelo, e foi com tinta de supermer... Por acaso não foi com tinta de supermercado, por acaso dessa vez foi com tinta de uma... Aqui no nosso sítio chama-se Alur, mas na verdade é mais uma loja com uma peluricosmética e assim, são marcas mais profissionais, pronto. Nós seguimos tudo conforme as regras e até correu bastante bem. A única coisa que eu me arrependo de ter feito é que nós pintámos o cabelo todo preto e só depois é que descolorámos. E eu acho que nós devíamos ter descolorado logo, a partir da minha cor natural, quer ver? E depois pintado preto, porque assim teria ficado muito mais clarinho estas mechas daqui, como também não teria estragado tanto o cabelo para estar a pôr tinta em cima, para estar a descolorar, depois não sei o quê e... Às vezes são muitos químicos. Eu ainda tive com essa cor durante um ano e tal, foi lá está, uma cor que eu acho que me ficava bem, era uma cor das consideradas cores naturais, não é? O castanho, o ruivo, o preto, o loiro. E eu gostei muito, portanto, ainda mantive com ela durante um ano e tal, mesmo com as madeixinhas e às vezes ia retocando as madeixinhas. Depois tive aquela fase em que cortava imenso o cabelo, portanto, eu umas vezes tinha o cabelo por aqui, outras vezes tinha o cabelo por aqui e tive imensas fases dessas, como vocês estão a conseguir ver aqui pelas fotografias. mas depois tinha aqueles vibes de querer voltar a ter caracóis. Tentava, de facto, voltar a ter caracóis, mas o máximo que eu conseguia era ter umas ondulações itas, as quais eu não gostava. E, portanto, é aquele processo chato que o teu cabelo não é nem uma coisa nem outra e eu estava constantemente a desistir. Basicamente, quase todos os verões eu tentava voltar a ter caracóis e acabava por desistir e voltar a fazer ligamento porque não gostava de me ver com o cabelo uma coisa e outra e tudo misturado e sem dizer nada ao mesmo tempo. Depois passámos para janeiro, na altura em que eu fiz anos. Uns dias antes eu ia para Paris e um ou dois dias antes de eu ir para Paris decidi pintar o cabelo. Nessa altura eu estava com o cabelo pelos ombros. Tinha cortado recentemente, exatamente para voltar a ter caracóis. Foi numa altura em que eu quis, mais uma vez, voltar a ter caracóis. E desde aí, de facto, tenho mantido e não tenho feito alisamento. E o que eu fiz foi basicamente ir ao cabeleireiro. Eu ia pintar o cabelo como ele está agora. Ela não deixou porque o meu cabelo estava muito, muito frágil e ele basicamente, quando ela pôs o descolorante, fez o teste de mecha que é pegar uma mechinha para o descolorante para ver como é que o teu cabelo se comporta antes de passar para o cabelo inteiro e o meu cabelo ficou elástico, completamente elástico. Então ela não me deixou e disse que só me faria isso no futuro quando eu tivesse o cabelo um bocadinho maiorzinho e que já não tivesse essa parte do cabelo estragada. Foi exatamente aquilo que eu fiz. E eu disse, ok, mas se essa parte do meu cabelo está estragada, então corta. Então cortámos, cortámos pelos ombros, pronto. E depois nessa altura decidi então, nem em janeiro, cortar o meu... ai cortar... Pintar o meu cabelo de bordô. E também quis voltar a ter as três mechinhas que eu tinha aqui atrás. Portanto, também fiz isso. Foi o meu namorado que pintou o meu cabelo mais uma vez em casa. Pau! Pintámos o cabelo em casa, comprámos... Dessa vez foi mesmo na Polarie Cosmética, se não me engano. Comprámos as coisas e fizemos em casa. Ele também descolorou o cabelo nessa altura. E pronto. Tecnicamente ficou giro. E eu gostei durante ali um mês. Mas é uma cor que eu me fartei. Não sei se será por ser uma cor mais fantasia do que tão natural. E portanto eu fartei-me muito rápido. E disse à minha mãe que queria pintar o cabelo. Como sempre quis, mas nunca tinha feito. Que era mesmo num cabeleireiro. É sério. E com as condições todas. Para que o meu cabelo ficasse mais loirinho. Então em Abril, na altura das férias da Páscoa, se não me engano. Eu decidi pintar o cabelo dessa forma. Eu fui ao cabeleireiro e pintei o cabelo. Essa é a minha cabeleireira com que eu estou até agora. E fizemos metade do procedimento. Para depois fazermos a outra metade. Para não estragar tanto o meu cabelo e para ser mais fácil. Portanto eu comecei a fazer madeixas. E agora, há cerca de duas semanas, voltei a fazer. Portanto, vocês agora não conseguem ver muito bem. Porque o meu cabelo está preso. Mas basicamente eu tenho várias madeixas loiras. Tanto que o meu cabelo, na maior parte do... Do todo do cabelo é loiro. Muito mais loiro do que o castanho. Este é o final, digamos assim, em termos das clorações. É assim que eu estou neste momento. Eu vou deixar aqui umas fotos quando tenho o cabelo comprido. Para... Comprido? Descaído, não é? Para que vocês vejam como é que está mesmo a cor. E neste momento eu estou na fase de transição capilar. Por isso é que agora tenho... Que arranjar formas de ter o meu cabelo de forma decente e apresentável. Eu estou a dizer isto, mas isto não quer dizer nada. Estou bonito e apresentável. É conforme a percepção de cada um. E vocês podem achar que eu estou bonita e apresentável. Como eu costumo estar. Mas no meu ver eu não considero isso. Ou seja, eu não me consigo achar bonita quando eu estou no meu estado natural de cabelo. Percebem? E portanto tenho que arranjar algumas soluções. E nomeadamente quando vou ao ginásio eu costumo fazer dois pomponzinhos. Quando estou aqui a gravar com vocês estico o cabelo ou meto aqui o cabelo assim. E pronto. Vai sendo um pouquinho isso. Ou só prendo o cabelo, congelo e tal. Rabo de cavalo. E no fundo é isso. Mas neste momento eu não tenciono voltar a fazer alisamentos. Porque estragam-me em seu cabelo e como eu disse não recomendo isso. Eu não recomendo porque eu queria recomendar de mim própria. E vou continuar a fazer. Tipo, por mais que seja uma fase chata. Eu vou ter que a passar se quiser voltar a ter caracóis. Não é? Portanto, aqui estou eu. A passá-la. E o meu último alisamento foi em Março do outro ano. Portanto, já tenho um ano e tal sem fazer alisamento. Mas claro que esse alisamento último que eu fiz durou seis meses. Portanto, tecnicamente só há onze. Se calhar até um ano certo é que estou sem alisamento. Ou seja, com o tempo passado do alisamento, percebem? Mas como eu cortei o cabelo na altura. Como eu vos disse por onde ele está. Ela às tantas ficou completamente virgem. Sem qualquer restos mortais de alisamento e tintas e tudo isso. Portanto, ele neste momento só tem esta nova pintura para loiro. E de resto está completamente ao natural. Claro que pintar o cabelo, inclusive loiro, que precisa descolorar. Claro que faz mal. Claro que não é aconselhado para quem está a fazer transição capilar. Claro que deixa o cabelo muito mais seco. Claro que sim. Mas é a tal questão. Eu não estava a adorar ver-me com a cor que eu tinha antes. O bordou neste caso. E já estava muito farta. E também não me apetecia estar outra vez com o cabelo carcenho, sabem? E pronto. E agora é uma cor que eu até estou a gostar. Estou com ela quatro meses, por aí. E pronto. Estou a gostar imenso. E provavelmente vou-me manter assim ainda durante algum tempo. Porque eu acho que vai ser uma cor como o género do preto, não é? Como é uma cor mais natural. Que eu não me vou fartar tão facilmente dela. E pronto. No fundo é isto. Eu queria contar-vos um bocadinho da história do meu cabelo. Aqui com umas fotinhas para vocês verem. E porque também vai servir para quando as pessoas me perguntarem. Ah, devo fazer alisamento? Eu expliquei-te a desculpe o vídeo e digo assim. Não. 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 Por isso chegamos ao fim da minha jornada capilar. Não é verdade? E portanto espero mesmo que tenham gostado de saber. E também com o conselho de amiga de não fazerem alisamentos. De pintar o cabelo se vos apetecer. Desde que cumpram com as coisas que estão escritas nos manuais de fazer pinturas em casa de cabelos. Ou então a um cabeleireiro de confiança que vocês tenham. Portanto é isto. Beijinhos. E até ao próximo vídeo.